Música 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 Eu peço um convidador, por exemplo Pessoal, você pede quantos quilômetros? 5 50? 50, 50, eu vou com bicicleta Não, pode ir 55 Pera ele com a bicicleta, pega de 50 quilômetros Certo? E o rapazinho andando, vamos na bunda Mandeco, aqui Mandeco, olha cá Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí É humano não, cara É um pé no osso basicamente A gente vai te dar um abelido. Obrigado. 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 Para quem está aqui. Obrigado. Obrigado. Como vocês estão indo? Obrigado. O que vocês estão indo? É. Não, esse bico é da câmera, né? Não, o bico é da câmera. Pode ir, não. Sem tampinha. Onde é que vocês estão indo? Nossa. O Tati vai até onde? Onde que vai? A gente vai pra lá, pra sair todo mundo lá? Vai sair de lá, né? Vai sair de lá? Vai sair até onde? Vai sair de lá, né? Vai sair de lá. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Quase bem, empatou. O que é que é isso? O 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 que é isso?